O Brasil se tornou hoje o segundo país do planeta com maior número de mortes produzidas pelo coronavírus, ficando atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil chegou a 41.901 óbitos, 843 registrados nas últimas 24 horas. Oficialmente são 829.902 brasileiros contaminados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram registrados 24.255 casos novos.